Eu descobri uma forma de ter uma farm automática de heróis aqui no Minecraft E hoje eu vou fazer essa máquina que faz super heróis automático E vou ter muitos super heróis Antes de tudo eu vou fazer uma portal gun Eu já tenho as obsidias e o ferro E o diamante também Porém eu não tenho isso daqui Até porque é muito difícil de pegar, né? Mas talvez os meus amigos tenham Kratos, não Ah, e nada também Vamos Herbert Hum, nada E aqui... Uou, ele tem GG, moleque Agora eu vou precisar de alguns diamantes Só que antes de tudo eu vou ter que esquentar as minhas enderpeel Nossa senhora, deu tudo isso Pô, estourei, moleque Agora eu faço uma dessa E agora eu vou fazer a minha portal gun Boa, moleque Agora eu tenho uma portal gun Eu fico meio bugado, mas está funcionando Eu vou colocar aqui E outra aqui fora, por exemplo Não Ah, entendi E a outra aqui Vamos ver Uou Está funcionando Caraca, que da hora E eu tive sorte porque a minha é amarela Então eu consigo fazer a vermelha Eu preciso apenas daquela flor ali Boa Agora eu faço a portal gun vermelha Cara, essa é muito mais bonita Olha isso Mas essa não é a máquina que eu quero Para ter o Farms de Heróis automático Eu preciso dessa Carry Por sorte, ela é bem fácil de se fazer Para fazer a Carry Eu preciso só das engrenagens E essa engrenagem é muito easy de se fazer Eu tenho para fazer todas elas Aê, galera Finalmente fiz a Carry Porém, eu preciso fazer mais algumas coisas Sendo ele Esse daqui Que é o Engine Que é bem easy de se fazer Eu vou precisar de muita areia Tipo, muita areia mesmo Aí, já fiz três Enjimes Que é o que eu preciso Eu vou precisar de três placas Eu acho que isso daqui é alavanca Sei lá o nome E disso daqui Oito de ouro E oito de pedra E por último eu preciso de quatro desse Pronto, tudo pronto Praticamente está pronto a minha Farms automática Para funcionar eu só vou precisar quebrar um pouco dessa montanha Beleza, eu acho que eu já planei o bom espaço Agora eu tenho que colocar isso daqui na mesma linha Agora que eu coloquei as quatro na mesma linha Eu tenho que ligar Aê, moleque Antes de tudo eu só vou precisar fazer um baú Pronto, fiz um baú de ouro Agora eu coloco a Carry aqui Coloco esse daqui aqui O outro aqui E um tem que ser embaixo Assim Agora com isso daqui de ouro Eu tenho que fazer um, dois E um de pedra Então eu faço um, dois E um de pedra E desço E aqui eu coloco o meu baú Aí já faz uma ligação direta Eu tenho que colocar cada alavanca em um desses Vou precisar de muito carvão Coloco o carvão nessas coisas E agora aperto os botões Agora se liga no que que essa máquina aqui faz Olha, ela está sendo criada Agora que ela já foi criada Essa máquina aqui Ela vai começar a minerar para mim Olha lá, pode ver que ela está quebrando os minérios E os minérios são jogados aqui para o meu baú E se eu abrir o baú já vai ter várias coisas Ou seja, ela vai minerar até a Bedrock E vai pegar todos os minérios Que eu preciso para fazer os heróis Então isso daqui é uma farm de heróis Porém demora muito Então o que que eu vou fazer? Como eu vou precisar de muito token Eu vou ver quem está online no servidor Que no caso é o Vault E vou chamar ele para fazer uma dungeon Enquanto a gente vai fazendo dungeon A minha Carry vai minerando para mim Genial, pode falar Vault Craft Finalmente encontramos uma mansão Acho que é uma prisão E olha o tanto de prisioneiro Você está pronto? Cara, mano Eu sou o Capitão América e já nasci pronto Então bora lá Se liga no Miranha Caraca Você até cortei Beleza, Vault Da última vez que eu vim aqui Deu muito bom mesmo Agora eu estou com você Antes era três pessoas Você está pronto? Estou pronto, cara Só que aí, mano Aí tem muito carinha Então cuidado Tá, não tem problema A gente consegue derrotar todos Ô, Vault Vamos subir um andar Aqui está bem fraquinho, cara Eu acho que lá para cima Deve estar mais difícil Vamos? É, acho que lá deve ter mais bandido até Beleza Crazy, mano Aqui está lotado Aonde? Aonde? Porque eu estou derrotando aqui Isso do chão O topo? Ah, estou chegando Meu Deus Tem muito bicho aqui Beleza que eu estou chegando, moleque Mano, está até me lagando, velho Tem muito bicho Tá, estou aqui Estou vendo você Meu Deus Tá, estou lutando contra alguns também Mano, o bom é que a gente vai pegar muito token aqui Muito Cara, tem muito Nossa senhora, Vault Olha isso Mano, aqui está lotado Aqui é o principal Tá, beleza Tem como lutar Tem como lutar de boa Beleza Fica um pouquinho Que minha vida está estenerando Tá, só O bom é que o Homem-Aranha tem regen Então eu não tomo quase nada de dano Então, eu também tenho Só que mano Tem muito agora Nossa Ai, nossa O esqueleto arrancou quase toda a minha vida Mano, cuidado Beleza, consegui aqui Já estou regenerando tudo Mano, o pior é que tem dois esqueletos, cara Tá, já estou bem Já estou bem de boa Cara, vamos farmar o máximo que der aqui E depois a gente sai fora Mano, dá para pegar muito token aqui Pô, dá para pegar para caramba, cara Nossa, Vault Eu estou farmando muito, cara Mano, também para mim Ah, surgiu um bicho Eu tomei um susto Será que bicho é esse? Não sei Caraca Tá, vou ter que usar os poderes Mano, aqui tem muitos esqueletos Tá, estou usando os poderes Nossa, é muito bom usar os poderes do Homem-Aranha Tá, eu acho que já está acabando Está bem pouco agora de vilão Toma, olha o tanto de teia Vai, teia Nossa senhora, arrebentei Vault, eu acho que a gente já limpou grande parte O que você acha da gente ir embora já? Acho que estamos com muitos tokens já Cara, por mim, vamos embora Porque aí em cima também está limpo Ah, então beleza Porque embaixo só tem poucos mobs Então eu vou derrotar esses daqui E a gente já sai fora, beleza? Beleza, já estou aqui embaixo Espera, tu tem o portal gun? Eu tenho, acabei de fazer Que isso? Mas peraí, vem cá, capitão Ela é como? Gostou? Caraca, mano, que louco Ó, agora é só a gente entrar lá Vem aqui Olha só entrar e a gente vai para casa? É Uou Estou em casa Caraca, que crazy Que máquina é essa aqui, mano? Cara, é minha farm automática Ela está aí minerando para mim Só minera para você e planta tudo sem cozinada? É, ó Aí fica tudo vindo para o baú Abre aí para você ver Onde é que é o baú? Mano, o baú está lotado Então Ela demora um pouco para minerar Mas se eu deixar o dia todo ela aqui Ela vai minerar bem Ô, Valt Eu vou fazer uma farm de heróis infinito E para isso eu vou ter que esperar Essa coisinha aqui minerar Peraí, crazy Como assim heróis infinito? Essa máquina Ela vai pegar todos os minérios dos heróis Porque ela minera até a bedrock Ou seja Ela vai pegar todos os minérios E eu só vou precisar usar os tokens Para craftar os heróis Então você vai ter todos os heróis Cara, entendi, mano Eu vou tentar Valt Você quer esperar ela minerar Para a gente fazer um herói para nós? As coisas são as seguintes, cara Eu tenho ali umas coisas para fazer E também eu quero muito Tupar o meu Capitão América Sei lá Para ser digno do Múnich Ah, entendi Exato Então infelizmente Eu vou ter que zarpar Beleza, então Eu te encontro por aí E galera Também tem essa câmera de fotografia Como ela funciona? Eu coloco ela Passo minhas acobracias de Homem-Aranha E ela tira as fotos Então bora lá Que hoje eu vou tirar algumas fotos Tá, aqui eu acho que é um bom lugar Para colocar a câmera Agora é só ir tirar as fotografias Agora que eu já tirei as fotos Eu só vou esperar a minha Carrie minerar Beleza, a minha máquina já minerou muito Olha o tamanho desse buraco E esse daqui foi o resultado Tipo, muitos minérios E um baú de diamante só de pedra Eu vou conseguir fazer alguns heróis Eu acho que três Que eu já deixei meio que preparado Para isso eu chamei meu amigo aqui Fala aí, Drankão E aí? E aí, Drank De boa? Como você tá? Tô bem E você? Mano, tranquilaço A minha pergunta é Você tá sem nenhum herói? Infelizmente, né, mano? Oxe, o que aconteceu com o seu herói? Fala aí Eu perdi Fui dormir Deixei aí o herói ligado aqui No mapa E tomei Tipo, você foi dormir e deixou o PC ligado? Uhum E me mataram Meu Deus Beleza, Drank Vem aqui comigo então Que você vai ter uma notícia boa Ó, seja bem-vindo à minha casa Aproveitar que você tá sem nada Aê Vem aqui, vem aqui, vem aqui Não, 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 não Ah, mano Por que você quebra? Não, para Eu não vou mais tirar o herói Mano, eu tô te ajudando, velho Eu tô vendo que tem muito baú espalhado aqui Eu tô querendo te ajudar Quebrando alguns Não, não, deixa aí Eu preciso desses baús, cara Tipo, sem esses baús eu não consigo fazer o seu herói, entendeu? Porque tipo, essa casa não é só minha Tipo, outras pessoas mandam aqui comigo Então por favor, se comporte, cara Aê, Drank Chegando aqui Eu vou colocar energia aqui na máquina E falta Ah, na real falta algumas coisas pra eu fazer Deixa eu ver Tá, esse vai ser o primeiro Eu preciso só de uma Green Fabric Porque eu já tenho tudo o resto Talvez eu possa ter tudo isso no meu baú Tá, aqui não Aqui, é só dos negócios Eu tenho a Blue, a Yellow e a Orange Ou seja, eu não tenho a Green Mas talvez meu amigo Herbert tenha Porque ele tem tudo, velho Ele tem tudo Drankão, hoje você vai ter herói Porque o Herbert fez a boa Ufa Obrigado pelo Wolverine É o Wolverine? Não Nossa, eu peguei errado Não, 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 não rouba não Cara, para de roubar as coisas, velho É do Herbert Ó, o lado azul é dele E o lado vermelho é meu Era do Herbert Não, não, deixa aí Senão eu não vou tirar seu herói Mano Não, não Você tem que ter o seu herói É sério Você tem que ser o seu próprio herói, cara Pronto Tá aí, tá aí Não, coloca lá, vai Ó, eu vou fazer o seu herói E tem que tá lá já Eu tive que tirar a minha armadura do Homem-Aranha Agora eu vou falar o seguinte Você tem uma chance de acertar Qual herói eu vou te dar Pantera, né, nega? Beleza Vamos ver se vai ser a Pantera mesmo Aqui e... Pô, tá aqui com seu herói, cara Ah, não, mano Você não gosta dele, não? Por quê? Ficava com o Wolverine, né, mano? Olha aqui, mano Nossa, eu não tenho nenhum ataque ainda, velho Eu vou ter que liberar todos os ataques dele já já Cara, nem eu sei... Ah, tá, eu tenho celular Calma aí, deixa eu liberar todos os ataques dele Vamos testar antes de tudo? Beleza, ó Tô dando aqui todos os rank up Já era, tá no level máximo Nossa, ele é lento Vem aqui fora, vem aqui fora Rank, eu vou mostrar os poderes do seu novo herói, beleza? Ó, vamos lá Esse daqui é o R Nossa, ele solta uma flecha O F Bom, eu tenho que craftar o arco dele É, é triste Drancão, eu vou te dar uma missão Eu vou te dar esse herói aqui E você vai ter que craftar o arco e flecha dele Pode ser? Pode ser Ó, então é um desafio Se você conseguir craftar o arco e flecha desse herói Eu vou te dar um herói muito poderoso Ô, Crazy Passou a missão mais fácil, né? Pode deixar com o pai Demorou, então ó Tá, esse daqui agora é seu, ó Já que você é o pai Tá aí com o pai aí Ó, agora eu vou fazer mais heróis Se liga Beleza, rapaziada O herói que eu vou fazer agora é muito difícil Porque eu tive que fazer esse Winitech Esse Winitech se faz desse jeito Mas a minha sorte é que eu tinha tudo Então não é tão difícil assim pra mim O problema é Eu tô sem esse Black Fabric Tipo, eu não tenho ele aqui nas minhas mãos Mas deve ter alguns por aqui pelo baú Ah, então vai ser só vasculhar todos os baús Não Não Não, não Pera, 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 pera Ufa Caraca, eu quase deixei passar Que GG, cara Agora tem o herói favorito da DC Aí, Dracão Se liga no que eu fiz Você sabe quem é esse daqui? Mano, esse aí não é o Robin Cara, é e não é Ele é o Asa Noturna Tipo, ele é o Robin quando cresce O Dick Grayson O primeiro Robin E o melhor e o mais forte, na minha opinião Ah, entendi Caraca, muito foda Não, ele é da hora, ele é da hora Vamos testar os poderes dele Eu vou liberar tudo Beleza, deixei ele aqui no máximo Esse daqui é o R Eu acho que eu jogo alguma coisinha Volta pra mim Olha aqui, Drank É o Boomerang? Aham Olha aí Caraca Ó, esse daqui é o F Oh, eu posso guardar algumas coisas Eu tenho um cinto de utilidades Esse daqui é o C Ah, o C eu vou bater com as duas mãos, é C é pra bater com as duas mãos Que é o combate Tem esse daqui que é o V Oh, ele dá uma cabalhota Cara, que massa Que massa Olha isso daqui Drank Ó, eu posso, tipo, mudar as minhas coisas Que nem aqui É outro Viu isso? Viu isso? Eu acho que aqui Eu vou deixar você se enxergar Oh, eu tenho Caraca, que insano Eu posso enxergar no escuro Cara Mano, top Ó, esse daqui é muito da hora Beleza Esse daqui é o Skrima Oh, oh Mano, olha o bastão dele Olha o bastão dele Drank Eu tenho o bastão dele Que foi, cara? Por que você tá rindo? Mano, esse bastão faz o que, véi? Ele bate, dá dano, ó Só isso? Aham Cara, eu não sei se eu tenho Mas talvez eu possa ter Vamos ver Esse H é o modo detetivo Eu tenho uma visão muito insana Cara, gostei do Robin Meu Deus Só Robin não, né? Asa noturna Mais respeito com ele, por favor Só você desativar isso daqui Tá, e eu tenho isso daqui Que é elétrica Ah, eu ainda não tenho Poxa, que triste Agora, Drankão Eu vou fazer o último E o melhor herói de todos Você está pronto? Qual que é? Se liga Pra fazer esse herói Eu vou precisar disso daqui Que é a Light Stone Eu vou precisar juntar três assim Uh, deu certinho E o resto eu já tenho aqui no baú Infelizmente, eu não tenho as coisas pra fazer Falta algumas coisas Primeiro, eu vou fazer o Shazam louco Que eu preciso disso Agora eu já tenho Falta seis Light Stone E uma Red Gym Ninguém aqui da casa tem Ah, mas eu tenho vizinhos, né, galera? E aí, Gabs Lobo Vou pegar umas coisinhas emprestadas Tá, ele tem bastante baú Tem que ver se eu acho que eu quero Boots, tem Caraca, que GG, mano Eu achei que não tinha Eu vou ter que deixar umas coisinhas aqui E levar isso daqui emprestado Depois eu devolvo, Gabs Se eu lembrar, é claro Tá, agora eu acho que eu vou ter tudo Vamos ver... Mentira, aqui faltou um Paseada, faltou sete desse Eu vou ter que torcer pra minha Carry minerar Oh, mas já tem alguns aqui também Eu posso pegar Caramba, não é Paseada, aqui embaixo tem algumas Eu vou ter que arriscar e pegar elas Oh, eu acho que aqui atrás também é Eu acho que eu nem tinha visto Oh, pior que é mesmo Que sorte Tá, agora o esquema vai ser cair ali Beleza, vamos ver se esse daqui vai ser o suficiente Oh, faltou uma Então eu vou ter que descer mais Ae, boa, moleque Agora definitivamente eu tenho tudo Já era, moleque Agora eu sou o Shazam Cara, esse herói... Nossa Meu Deus Meu Deus, olha a velocidade dele Ele voa Nossa, olha isso, Drank Mano, você tá vendo? Que louco Olha isso Olha a velocidade Cara, ele é meu herói mais forte Eu vou ter que upar... Nossa, eu não consigo nem controlar Eu vou ter que upar ali no máximo ainda Tá, o nosso rank dele é muito alto Mas eu upei no máximo Brancão Se liga nos poderes do Shazam Esse daqui é o choque Toma É forte? Apelão, apelão Apelão Esse daqui é o... Oh É outro choque Esse daqui Nossa, esse daqui carrega Cuidado Nossa Oh, o Shazam é muito forte, galera Oh, o Shazam é surreal de forte Meu Deus Olha esse daqui Esse daqui eu não sei como é X é o Shazam Ah Ah, que da hora É o grito que ele solta Que massa Esse daqui é qual? Tá, eu não sei o que que é isso Oxi Você deixou lento Você tá lento? Tô Ah, que eu solto tão rápido Que você fica lento Deixa eu voltar ao normal Calma Vamos ver se voltou ao normal Não, não consigo fazer nada Aí, não Calma Voltou Voltou, voltou? Cara, aquele é muito rápido E esse daqui é o poder mais forte dele E o último Chamado Electro Ball Vamos ver Calma Não, deve ser muito... É, é forte Cara, o Shazam se tornou meu herói Mais poderoso de todos Porém, eu tenho um problema O problema é isso daqui Tem Geocadrina Ele 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 E Ele He